O futebol brasileiro, 5 de dezembro de 1976, o dia em que a torcida do Corinthians invadiu o Maracanã para ver o jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. 147 mil pessoas lotaram o estádio e dizem que 70% delas eram de alvinegros vindos de todo o país. Mas antes de a gente falar do jogo propriamente dito, você vai ver gols de alguns jogos da campanha do Timão naquele ano. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos descontistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma ilusão. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretal. No cruzamento, foi o Vaguinho Bateu o quarto zagueiro, Basílio Givanildo, tocou outra vez Neca, boa tabela, Basílio Penalte Penalte Marcou do Silvio Vanderlei Bosquilha Basílio derrubado por trás Nos pareceu clara a penalidade máxima contra o Botafogo de Ribeirão Preto Penalidade máxima sobre o camisa 10, Basílio No centro da grande área do Botafogo de Ribeirão Preto Quando tinha ampla chance para inaugurar o placar do Bacaemil A pita do Silvio, Neca É gol Neca Camisa 8, inaugurando o placar do Bacaemil Agora 16 minutos do primeiro tempo Neca cobrando o pênalti Corinthians 1 Botafogo de Ribeirão Preto Zero É o gol do Botafogo Gol anotado pelo jogador João Carlos Bola bateu ainda no jogador do Corinthians Na trajetória Batendo o goleiro Tobias João Carlos, camisa 11 Empatada a partida no Pacaembu Decorridos exatamente 35 minutos Primeiro tempo Um Corinthians Um Botafogo de Ribeirão Preto João Paulo para a cobrança do escanteio Autorizado Entrou o Moisés Basílio Basílio camisa 10 Tirando contra o gol de Eduardo 30 minutos 30 minutos da etapa complementar no Pacaembu Basílio para o Corinthians Agora Corinthians Agora Corinthians 2 Botafogo de Ribeirão Preto 1 Deu certo Deu certo Cruzou Geraldo Toque de Alfredo A escanteio Romeu Hoje não reeditando as suas boas apresentações Cruzou Corinthians Russo 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 Camisa número 10 Chegando O Corinthians A abertura do placar no Recife Tocou Penetrou o Basílio Vaguinho Vaguinho É o Corinthians Vaguinho Chute certeiro Contra o ângulo superior esquerdo Da meta de Gilberto 36 e 30 Da etapa complementar Vaguinho Camisa 7 Levantamento do Pedrinho Subindo Mazinho É o primeiro do Santa Cruz No Recife Um toque de Levinho de cabeça Para Mazinho Complementar Contra a meta de Sobia Givanildo Protegeu bem Arriscou Givanildo Para o Corinthians Givanildo Camisa 5 Abrindo Placar no Pacembu Foi Neca É o segundo gol do jogo Neca Camisa número 8 Ampliando a vantagem do Corinthians No estádio de Pacembu Feitosa Perdeu para Neca Boa tabela Geraldo Geraldo Camisa número 9 Para o Corinthians Ampliando o marcador No estádio de Pacembu Neste jogo do Campeonato Nacional 76 Uma boa abertura Para o João Paulo Levantou para a área A chance do Corinthians Primeiro gol Geraldo Na abertura Da contagem Para o Corinthians Num excelente Levantamento De bola Do ponteiro João Paulo Que é cumprimentado E merecidamente Pelos companheiros A jogada foi toda No ponteiro Canhoto Observou bem a condição Na área Levantou com perfeição E Geraldo Entrou para abrir A contagem Pro Corinthians 1 Corinthians 0 Fluminense No Morumbi Vejam a marca do tempo Aí do período Complementar O placar A indicar 1 a 0 Para o Corinthians Marcando o Geraldo Ó o Corinthians No segundo gol Russo arrematando Ao lado de Geraldo Porque a defesa Do Fluminense Parou E quando ninguém Esperava mais O Russo atirou Para fazer 2 a 0 Para a equipe do Corinthians Diante do Fluminense No Morumbi No Morumbi Guarani na cobrança De falta Guarani abrindo A contagem No Morumbi Na cobrança De falta Traído O goleiro Tobias Pelo toque da bola No terreno Quem é que chutou Gerson? Vou me informar Noriega Porque eu estava Conversando com o Coronel Fontes E não vi Há uma comemoração Muito intensa Por parte do Guarani Deixa eu ver o autor Do gol Vá abraçando aí O Zenon Exatamente E é ele mesmo O autor do gol Zenon Agora as coisas Estão bastante difíceis E o tempo é mínimo Afastou a defesa Givanil A vaguinha Novo cruzamento Neca de cabeça Basílio Basílio De forma sensacional O placar Aos 22 e 30 Agora Corinthians 1 Nacional 0 Givanil Givanil Bom cruzamento Borrachinha Epa Geraldo de cabeça Vaguinho Vaguinha Gol 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 Vaguinho 36 minutos 50 segundos Estabelece 2 para o Corinthians 0 para o Nacional De Manaus Bandeiras do Corinthians Por todo o estádio Logo depois do intervalo A gente volta contando Como milhares de corintianos Chegaram ao Rio de Janeiro E acamparam no maior estádio do mundo Até já Bom, agora você vai acompanhar A aventura de alguns personagens Da torcida Que lotou centenas de ônibus E invadiu a zona sul do Rio de Janeiro Foi a maior dificuldade para vocês Organizarem isso tudo A dificuldade existe no sentido do pessoal Do pessoal que compra a passagem Não respeitar o horário Quem vai sair 23 Aparece às 24 Entendeu? Então o pessoal depois quer ir nos outros ônibus Então isso quebra um pouco Apesar de tudo Está indo bem Está saindo tudo direitinho Agora A parte de organização mais difícil também Foi a parte de ônibus Que cada vez que o movimento ia aumentando As empresas aumentavam o preço também Junto com o movimento Entende? Os Gavinhos foram fundados em 69 Há 7 anos portanto Por um grupo que há 12 anos Vinha junto Entende? Vocês esperavam encontrar Tanta receptividade da torcida Para formar essa caravana E tomar o Maracanã praticamente? Não Tanto como foi assim Acho que não Esperava bastante Mas foi além da expectativa O Corinthians viu que o Maracanã Era logo aí na esquina Entende? Pela diferença com o Recife Então parece que todo mundo se ligou Que é quase igual ao Murumbi E parece que vai todo mundo para o Murumbi Não é para o Maracanã Quantos ônibus vocês Da Gavião Só o Gavião desafiel lotado? 85 anos E você acredita que quantos ônibus Estão indo para o Rio? Junto com o interior e capital Eu creio que mil ônibus Eu não estou chutando alto não Acho que estou chutando até baixo O que está sendo responsável por esse ônibus aí? Com passagem na mão Esse cabelo ciclo E aí Vai 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 Eu vou ficar aqui, ó, aqui, ó. Segura pra mim. Tá. Corre, campeão! 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 Você sempre traz pessoal em excursão pra viajar? É, de vez em quando eu vou, sim, né? Você já trouxe torcida de futebol? Não, até a primeira vez. E o que você acha da torcida do Corinthians? Ah, é bacana, eu sou corinthiano, né? Você veio por acaso nessa viagem? Não, não fui nem por acaso, porque eu trabalhei onde ainda, né? Eu fiz duas viagens pra Santos. Aí daí eu voltei, era três horas da tarde, fui descansar um pouco pra poder fazer essa viagem, né? Eu queria ir mesmo na viagem, porque eu sou corinthiano, né? Fiz tudo pra ver, né? Você tinha ingresso antes de entrar no ônibus dos gaviões? Eu tinha ingresso pra... tá no Maracanã? É. Não, não tinha ingresso. E como é que você vai fazer? Ah, eu vou me virar pra lá pro chefe aí, mas eu vou ter que entrar, né? Corre, campeão! Corre, campeão! Corre, campeão! Já fui até o Rio Grande do Sul, sabe? Inclusive até quando o Corinthians perdeu o Grêmio lá de 3x0, o Corinthians perdeu, certo? Como é que você explica isso? Olha, eu explico do seguinte modo. A gente, por exemplo, acaba o jogo, digamos, uma hipótese como aconteceu nesse jogo que eu citei, o Corinthians perdeu, a gente, eu falo pro pessoal, é o seguinte, o time perdeu, mas nós não perdemos nada. Fomos lá pra ver o jogo, entende? Como torcedor do Corinthians. Então o problema é o seguinte, vamos fazer um samba. Aí a gente faz um negócio, todo mundo canta, depois de Vila Marcos, aí depois todo mundo começa a encolar um no outro, brincar. Isso aqui é a parra em geral, entende? O Corinthians dá muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba e tem samba legal, como no caso do Armando da Mangueira. Ele saia aqui na Mangueira, ele fez um samba bacana falando a respeito do Corinthians, que todo mundo canta lá. O preto e branco só me traz tristeza, o preto e branco me roubou a paz, mas sou Corinthians e não te esquecerei jamais, Corinthians, Corinthians. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. E eu conheço muitos colegas que fiz muito samba. Mórica! 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 Nós chegamos no Rio de Janeiro na véspera do jogo, chegamos no Hotel Nacional e eu nunca vi festa igual. Lá tinham mais de 100 pessoas, todas paulistas ou paulistanas, que foram ao Rio de Janeiro para assistir esse jogo. Então se hospedaram no hotel e arrancaram as bandeiras do Rio de Janeiro, da Guanabara, do Brasil e assistearam as bandeiras do Corinthians. Quando eu cheguei no hotel e vi toda aquela festa, o pessoal dançando, pulando, carnaval, como se já tivesse acontecido o jogo. Eu fiquei preocupado. O que eu cheguei no Rio de Janeiro? Onde eu fiquei preocupado? Chegamos, chegamos! Chegamos, vamos, chegamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ame! Derrubá! Ame! 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 Você já perdeu a amizade por causa do Corinthians? Já, já! Já, e fez a maior facilidade Foi quando o Palmeiras ficou Num campeonato sul-americano E o palmeirense lá do Vizinho, todo dia vinha me amolar Muito amigo seu? Muito amigo, vinha me amolar todo dia, todo dia Aí o Palmeiras foi pro Uruguai E perdeu Aí eu peguei uma faixa de coroa E escrevi aquelas coisas que não se deve ser publicado Em lugar nenhum, nem dito E mandei pra ele Acabou a amizade O que você faria se de repente o Corinthians deixasse de existir? Ah, ele não pode deixar de existir, gente Ele é uma loucura Você tá vendo hoje aqui no Maracanã? Corinthians é tudo É vida, é alegria É a coisa mais linda que pode existir O que pra você, em poucas palavras Significa ser corintiano Ser corintiano é uma das coisas mais importantes É ser brasileiro e ser corintiano Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Depois do intervalo, a história do grande jogo Depoimentos históricos e desafios Entre os presidentes do Corinthians, Vicente Matheus E do Fluminense, o tricolor Francisco Horta A gente volta daqui a pouquinho Fluminense e Corinthians, semifinal do brasileiro de 76 Ganhou tamanha dimensão Que o presidente do Corinthians, Vicente Matheus Disse que chegaria ao Rio de Janeiro Pela rodovia das flores A resposta é de Francisco Horta Então, o presidente da máquina tricolor Você vai voltar a São Paulo Pela rodovia das lágrimas Olha, francamente Se houvesse um jogo de seleção brasileira Eu torceria pelo Corinthians E por uma razão bem simples O Corinthians é um clube Muito representativo no Brasil É realmente uma puxância em termos de futebol E se essa seleção brasileira jogasse contra o Corinthians É óbvio que não estariam jogadores do Corinthians nessa seleção Portanto, não seria uma seleção completa Então, eu torceria pelo Corinthians Você poderia dizer que é um pouco mais corintiano do que brasileiro até? Não é bem assim, sabe? A verdade é que se cria uma série de imagens Em torno da torcida do Corinthians A grande verdade é que o Corinthians realmente consegue absorver muito da pessoa Eu não sei, eu acho que existe uma identificação maior Além do futebol no corintiano É uma verdade A gente se encontra com corintianos Que a gente nunca viu em qualquer lugar que seja Do Brasil, às vezes até no exterior E quando se fala que é corintiano É uma identificação tão grande Entende que realmente torcer pelo Corinthians Hoje já é uma irmandade Então não é que eu sou mais corintiano do que brasileiro Na verdade é que o Corinthians A gente sente realmente dessa forma Entende alguma coisa que a gente participa mais Faz mais parte da nossa vida Quer dizer, permite que a gente tenha uma atuação Que a gente se extravasse Que a gente faça uma série de coisas Mas enfim, a gente participe Que é a finalidade de todo homem É participar Você poderia explicar essa identificação? De onde ela vem? E por que ela vem? Olha, eu acredito que talvez Até do próprio fato do Corinthians ter ficado 22 anos Sem ganhar títulos Inclusive, eu costumo dizer uma coisa O fato do Corinthians ficasse esses 22 anos Sem ganhar títulos Realmente, para o Corinthians Não foi anos negros Eu não vejo dessa forma Muito pelo contrário Eu acho que foi uma oportunidade extraordinária Que o Corinthians teve Para mostrar que pujança que esse time tem Que fica 22 anos sem ganhar um título E tem a torcida que tem o Corinthians É realmente alguma coisa de fabulosa Então, o Corinthians não passou 22 anos no escuro Muito pelo contrário Eu acho que talvez esses 22 anos sem título Tenha feito realmente com que o Corinthians Tenha passado a se identificar mais Tenha conseguido se resignar mais Em uma série de coisas Enfim, foi sendo lapidado espiritualmente Talvez E foi criando toda uma identificação Em torno de Corinthians Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Sofrer o coração, cansarmos de sofrer Ai, doutor, eu não me engano Voltar o outro coração, corintiano Por que você escolheu o Corinthians como time? Bom, o Corinthians não foi uma escolha Eu já nasci corintiano E o que significa nascer corintiano? O Corinthians é um estado de espírito O Corinthians é um acontecimento Então aconteceu Eu nasci e sou corintiano Você acha que a torcida pode ganhar jogo também? A torcida do Corinthians ganha muita coisa Não é só jogo Por exemplo, esses jogadores que nós vamos aplaudir agora Givanildo, Neca, Luciano ano que vem Certo? Foram jogadores que nós vamos aplaudir E que nós conseguimos no grito A torcida ganha jogo E ganha muito mais coisas Dentro do Corinthians A torcida do Corinthians é uma força Que não só é respeitada pela diretoria Como é temida pela própria diretoria do Corinthians Não que a gente esteja insatisfeito Pelo contrário Eu particularmente estou muito feliz Com a gestão do Sr. Vicente Matheus Mas o que eu quero dizer é o seguinte A diretoria que bobear com a torcida do Corinthians Está roubada Essa que é a pura verdade Você andava muito triste até ver jogos do Corinthians Por que? Olha, eu acho que todo mundo na vida Tem momentos difíceis, né? Mas o meu eu acho que principalmente era difícil Porque na época eu havia perdido duas crianças Dessa época para cá O amor que eu tive pelo Corinthians também Me ajudou a recuperar o trauma E agora eu tenho o Sérgio de nove meses Corintiano também Eu fui acho que o terceiro ou quarto Que estava indo pelo túnel Porque eu estava no banco de reserva E eu fui subindo Aí o pessoal foi falando Nossa Nossa Eu falei, pô, será que começou alguma briga, né? Então a gente quando foi subindo Que nós olhamos assim Que nós começamos a olhar, olhar, olhar assim E vemos aquele número grande de bandeira do Corinthians, né? E que nós começamos a comentar Nossa, isso daí está dividido Aí nós começamos, sabe, aquele tipo Ah, vamos contar Vamos ver até onde vai a divisão da torcida do Corinthians Como é que está a moçada? Como é que está o ânimo de vocês Para esta grande partida de Logo Mais? Olha, o ano está muito bom Você vê, principalmente depois que entrar em campo E encontrar uma torcida dessa Então é uma prova de que essa torcida nos incentiva bastante E merece todo o apoio Você vê que eles tomaram conta do Maracanã Então por isso tudo merece todo o respeito Nós vamos fazer tudo para ganhar este jogo E aí está, senhores O grande jogo iniciado Neca Boa do Dirceu Riva entrada perigosa e falta de Russo Grande do Tobias O juiz havia marcado a volta, sim Não, não O juiz tinha dado vantagem, Walter Chegando com o Pintinho Carlos Alberto Pintinho Para o Geraldão Boa do Renato E o gol, Roberto E traga por fora O juiz é marcada Falta do Geraldão e Renato É isso? Certo? Certo, meu caro, Walter Abraão Rivelino de novo Rive e Giva Giva, Pintinho Entrada perigosa Bem no corte, Moisés Outra vez Moisés Depois do erro de Givanil Gio Zé Eduardo E o Roberto Pintinho Um erro de Zé Eduardo Que foi muito lançamente para a bola Entrada fulminante de carro Roberto Pintinho Fluminense 1 Corinthians 0 Para Vaguinho Chegando com Edinho Vaguinho ganhou bem a tensão O pinto gol do Corinthians O Roberto sai do Vaguinho O Roberto também fica à frente de Renato Nessa tomada aí Ao resto do chão Olha a saída do Renato Foi muito boa Depois Deca Outra vez Vaguinho Subiu Geraldão Bola tocada Gol Gol de Russo Russo joga beijinhos para a torcida Corinthians Empata o jogo Senhores Russo e seus beijinhos O Baracanã Outra vez Parece que explode É um jogo De nervos Senhores Dá a impressão De que chega a ser maior A torcida do Corinthians Eu também concordo com você Eles dividem na arquibancada Pau a pau Mas o Corinthians ganha nas cadeiras Ivanildo Geraldão Desgarrou A tensão É perigo Renato É sempre perigo Geraldão Vladimir por acaso A sobra com Gil É perigo A tensão Pode marcar Erra Carlos Alberto Pintinho Perdendo o gol Da vitória do clube Vamos reclamar impedimento Que pra mim não houve Termina o jogo Na fase regulamentar Como é que é o seu nome? Edmilson Você mora em São Paulo? Sim Você veio de lá para ver o jogo do Corinthians? Sim Com quem você veio? Veio eu e mais Três colegas Como é que você veio? Veio com os gaviões da Fiel De ônibus? De ônibus Quanto você gastou para vir para cá? Bom, a passagem dos 200 O ingresso é 25 Mais um que eu tenho que trazer aí de sobra aqui Quem que pagou a sua viagem? Seu pai? Meu pai Você chorou no gol do Corinthians O que você sentiu? Ah, muita emoção Porque o Corinthians É um time que sempre assim Viveu A explosão que o Corinthians Torcida sempre quis sentir pelo Corinthians Então eu tive uma emoção E sempre choro Sempre quando tiver o gol Eu choro Leca Primeiro gol Gol do Corinthians Vejam que tomada diferente A bola O goleiro E vem aí Atenção Defendeu O Tobias Mas avançou Avançou E o árbitro Imediatamente Faz voltar o fernal É aquilo que estão dizendo Você observa A posição do goleiro Mas o Rodrigo também Cobrou em cima Cobrou Mal, mal, mal Se o Tobias não tivesse se mexido Seria defendido do mesmo jeito Mal Chances agora são maiores Para o goleiro É, não tem a melhor dúvida Muita expectativa no Maracanã É um lance de uma mágica Defendeu Tobias legalmente Vai cobrar Russo Renato Apóstos Gol do Corinthians Segunda série Russo Arroz Alberto Torres Contra Tobias Defendeu Tobias O Corinthians O Corinthians está caminhando Para a classificação Gol de Moisés Doval vai cobrar Um pouco desplicente Perto da bola Colocou bem Colocou bem Agora a coisa complicou um pouco Para o Corinthians Vai cobrar Zé Maria Atenção senhoras e senhores Atenção Brasil Atenção Brasil Atenção Corinthians Zé Maria Zé Maria O Corinthians está classificado Zé Olha esse rádio aqui é para você dividir com o Tobias Bom, eu teria que dividir não só com o Tobias Mas com todos os meus companheiros de equipe E com a nossa torcida Entende? Porque eu acho que o apoio que nós recebemos É um negócio fora do comum Presidente Vicente Matheus Presidente Vicente Matheus Todo dia, corintiano Uma vitória de raça de pé Graças a Deus Isso é espetacular Obrigado, meu Deus Obrigado De todas as formas Nós nos dopamos Mas nos dopamos de entusiasmo De alegria De ver o sacrifício Que esses torcedores corintianos fizeram Em ir para o Rio de Janeiro É bom Explode em coração Lá na camisa Doze louros Valentes gaviões É gol Vingança do povão Meu São Jorge Guerreiro Derrotou mais um dragão No próximo bloco A volta vitoriosa dos torcedores corintianos a São Paulo E os depoimentos emocionados de Basílio e Vladimir Até já O retorno da torcida corintiana Foi mesmo pela rodovia das flores Mas as maiores emoções Estavam reservadas para o desembarque dos heróis do Maracanã Simplesmente inesquecível O batuque nosso é fora do normal E pusemos o batuque do Fluminense no bolso Praticamente no bolso Porque embora nós sofremos desfoque devido a chuva Aí o batuque nosso Amoleceu um pouco Mas até aí nós provamos que nós temos o batuque também Não só no rio que eles entram em matéria do batuque Você acha que vale a pena todo esse sacrifício Trinta horas praticamente sem dormir E mais de duzentos cruzeiros gastos em magas? Vale a pena porque eu sou corintiano de coração E todo prejuízo que eu levar Eu não me arrependo porque é a favor do meu time Você vai para Porto Alegre semana que vem? Bom, esse problema aí eu já vou deixar bem claro Porque eu não posso viajar por causa das seguintes condições Eu não tenho certas condições E também não posso faltar dois, três dias no serviço Porque o setor de rua é sob minha responsabilidade Quer dizer que aí eu vou dar um desfoque tremendo Para o meu patrão principalmente E aí eu vou dar um desfque tremendo E aí eu vou dar um desfque tremendo E aí eu vou dar um desfque tremendo Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians Campeão dos campeões Dois dias sem dormir Um monte de trabalho Valeu a pena, Cláudio? Lógico que valeu E agora não vamos nem pensar em trabalho Que deu Que possa ter dado Vamos pensar em organizar outra Para Porto Alegre Se possível maior que essa ainda Você quando a gente estava Saindo de São Paulo Um dia e meio atrás Calculava em 80 mil O número de corinthianos Lá no Maracanã Falou que não era por baixo Não foi Tinha 80 mil Quanto você calcula agora Lá em Porto Alegre? Acho que uns 50 mil Dividir o estado de novo Porque lá o estado é menor Vamos dar uma chance Para os gaúchos Dividir a torcida Maior ainda Maior ainda Foi a hora que nós chegamos em São Paulo Nós chegamos no aeroporto de Congonhas Havia mais de 3 mil pessoas Que foram nos recepcionar Tobias, como é que foi lá? Ah, acho que foi tudo bem Conseguimos vencer E agora vamos ficar para a batida Agora tem alteração Não, você consegue faturar Você fez garra de novo lá? Não, não, eu dei sorte dos pés Vem comigo Luiz, como é que você viu o jogo lá? Acho que foi bastante legal Entende? Nós sofremos um gol E mantemos a calma E conseguimos empatar o jogo E a classificação aí Já somos, vamos bem dizer Os vice-campeões E acredito que domingo Nós partiremos com tudo lá Porque eu acho que a torcida Merece essa alegria Que está movendo nós jogadores E essa imensa massa aí Será jogar domingo? É, acredito que sim Estou com dois cartões Como o homem dizia que estou Três Mas acho que eu tenho dois E acho que a alegria é bastante aí Porque a rapaziada está bastante unida E a torcida está apoiando bastante a gente O Matheus está dizendo Que o jogo vai ser aqui em São Paulo Você espera isso ou não? Vai ser lá em Porto Alegre mesmo? Não, acredito que não Porque ele já tem a chance De jogar em Porto Alegre E acredito que ele não Por nada vem desse jogo para São Paulo Quando a gente toma o ônibus A gente toma o ônibus do Corinthians Que tinha ido lá buscar a gente Atravessando a Rubem Berta A Rubem Berta é uma via extensa Eu nunca vi nada parecido Eu acho que vi parecido sim Quando o Brasil ganhou o tricampeão O tricampeonato do mundo As duas margens da Rubem Berta Havia pessoas Quer dizer, um cordão de seres humanos Dos dois lados da Rubem Berta Acenando lencinho branco para a gente Quer dizer, isso não dá para acreditar Isso não dá para acreditar Tu és grande no esporte, Bretão O passado ilumina tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corinthiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corinthiano é ser também Um pouco mais brasileiro Tens a tradição De um clube tantas vezes campeão Pelos teus rivais temido Pela tua fiel querido Ser corinthiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corinthiano é ser também Um pouco mais brasileiro Que vem lá, Porto Alegre? Nossa senhora E a grana pra eles? A grana? Eu vou pra Porto Alegre E volto com todo o carro Já comprei a passagem? Não comprei mais, mas Eu sou dos Gavião da Fiel E o dinheiro no meu bolso não falta Então os meninos falaram pra mim Chegar lá na sede Se eu quisesse ir pra lá Que eu tinha a passagem pra eles E eu vou Com os Gavião da Fiel Sou um corinthiano roxo E lá em Porto Alegre? Eu vou sempre Ganha? Ganha fácil Você vai e compra? Eu vou de avião, de ônibus Qualquer jeito eu vou Vai comprar passagem? Não comprei mais, eu vou comprar Eu tô indo toda hora Sanderano? Foi meu fácil É não fácil sair esse presente Porque você não conhece aquela torcida E o Matheus fez uma aposta Então vai ser o contrário Nós vamos com lágrimas E voltamos com flores Uma hora que eu subi a escada Para o campo Eu olhei pra cima Assim a torcida do Fluminense Era um tantinho assim E o Maracanã estava todo tomado Eu digo, bom, acho que nós erramos o estádio Acho que nós entramos no Pacambu Em vez de ter entrado no Maracanã Foi uma das maiores invasões de torcida A um outro estado E na época, como era a máquina, né? O Fluminense Um time realmente fantástico Os torcedores do Flamengo Do Botafogo Do Vasco Do Flamengo Estavam tudo torcendo contra Praticamente o Fluminense O Fluminense O Fluminense é um time Um super time, né? Porque eles tinham jogadores bem leves, né? Nós, o Rivelino colocava a bola hoje Ele queria Tinha o Pintinho Que era um grande jogador E o nosso time não teve mais de força O primeiro gosto foi lá Uns piquinhos ou vinhos 25 minutos por um tempo Deu uma bola pela lateral Aí cruzaram Ele pegou de chapa E não teve tanto Aí pegou Um pé de apoio E não teve tanto O Pintinho Deu muita sorte naquele lance Que ele foi individualista E aproveitou A gente sabia Que tinha que correr atrás Do resultado Aí no segundo tempo Caiu uma chuva Também Muito forte Até eu falei Para o Carlos Alberto Que era o capitão Falei Caramba, manda Para falar que não tem jogo Para a gente jogar Porque o nosso time Era muito técnico Terrível Graças a Deus que choveu A chuva ajudou bastante Porque o nosso time Era um time meio de Bastante pesado E o Russo Teve uma felicidade tremenda Naquele gol Aquela meia puxeta Que ele deu E acabou empatando o jogo E levando para penalidade Quando terminou Nós se reunimos No meio do campo Todo mundo Vamos sentar Vamos ver que vai bater Eu senti que realmente Nós não estávamos preparados Que se eu olhava para um Eu pedia assim Não, deixa Se precisar Eu bato depois Depois do quinto Se precisar Eu bato Eu estou com a dor aqui Eu estou com dor ali Dor aqui Dor ali E aquilo ali Foi realmente muito ruim Nós não nos preparamos Para aquilo Quando vai para o pênalti É a questão de sorte E a gente sentiu Que naquele momento Uma torcida Enfim A coisa estava bem Favorável para ele Eu ainda Tentei Levar vantagem Sobre aquela posição Do pênalti ali Que estava muito ruim Para o batedor Torcendo para ele escorregar Na hora do chute Mas o Corinthians Teve uma felicidade Muito grande E o Tobias também Pegou três pênaltis Acho que eu estava No meu dia Eu diria que Essa semifinal De 76 Do Rio de Janeiro Contra Contra o Fluminense Foi o maior jogo É gol É gol Exploda em corações Lá na carne Só doze Dos valentes Campeões Oh Oh Oh